E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Nas paredes, teto e chão Aqui na cama, pronto pra dormir Camiseta branca, com sua foto aqui Tá difícil dormir, tô lendo um livro pra distrair A falta de você é grande, aqui O vento me levou pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer Se você não voltar, se não quiser voltar O vento me levou pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer Se você não voltar, se não quiser voltar Só você tem o dom de me fazer chorar Tá difícil dormir, tô lendo um livro pra distrair A falta de você é grande, aqui O vento me levou pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer Se você não voltar, se não quiser voltar O vento me levou pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer Se você não voltar, se não quiser voltar O vento me levou pra perto de você E agora o que é que eu vou fazer Se você não voltar, se não quiser voltar Só você tem o dom de me fazer chorar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o bairro Só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar E dá vontade de guardar numa caixinha Ela tem o brilho que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você E me diz que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Então veja agora Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto Muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora Que tal um beijo agora Que tal um beijo agora Olha só, nem precisa complicar Conhece esse olhar E hoje de manhã no meu espelho Quando eu acordei Esse é certo Mas a gente já deu certo E quer toda hora Tá perto Na distância Exata Tu abraçou E como diz o ditado Sou os ser humaninhos Que delícia é ficar Agadinhos E nosso beijo combinou Rapidinho Já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Só sei que somos dois Ser humaninhos Que delícia é ficar Agadinhos E nosso beijo combinou Rapidinho Já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Nós somos dois Ser humaninhos Não sei se é certo Mas a gente já deu certo E quer toda hora Tá perto Na distância Exata Tu abraço E coisa De dado Só sei que somos dois Ser humaninhos Que delícia é ficar Agadinhos E nosso beijo combinou Rapidinho Já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Só sei que somos dois Ser humaninhos Que delícia é ficar Agadinhos E nosso beijo combinou Rapidinho Já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Só sei que somos dois Ser humaninhos Que delícia é ficar Agadinhos E nosso beijo combinou Rapidinho Já rolou Feito flor e beija-flor Deu bem certinho Nós somos dois Ser humaninhos Você é ser bonita Tudo bem Mas você ser bonita E beija-fei Me faz querer Acrescentar você Em meus planos Vontade de sair Gastando o meu Te amo Com você Será que você pode Ser a que você Vai querer Seu papai deixa Você ser só minha E te malia E te malia Seu papai deixa Você ser só minha E te malia E te malia Seu papai deixa Você ser só minha E te malia E te malia Seu papai deixa Você ser só minha E te malia Você ser bonita, tudo bem, mas você ser bonita Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando, eu te amo com você Será que você pode ser a que você vai querer? Se o papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Se o papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Se o papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Se o papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia E te malia, seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Lento e contento Para, alivento Lento e contento Para, alivento Vamos para a praia Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Lento e contento Cara, alivento Lento e contento Cara, alivento Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra Que sou eu E na assinatura Está escrito No terreno Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho no mar E o vermelho no mar Vôo Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom E o maior pintor do mundo E o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor E o maior pintor do mundo E o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E assinou na obra Que sou eu E na assinatura Estava escrito Deus Pintou minha vida Com o sangue derrampado Pintou minha vida Pintou minhas vestes Com o campo da santidade Da santidade Pintou o meu Pinteiro e ovo Sua glória O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ela não tinha cor Não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Pincel do autor O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história A nossa história E assinou na obra Que sou eu E na assinatura Está escrito Deus 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 Agora faz tanto sentido Tive que sofrer pra aprender Quando minha mãe falava Para de chorar menino Tava me preparando pra você Você tem tudo o que alguém precisa Pra mudar a minha vida E o melhor ainda É tão linda Pijamaça Faz tudo bem feito Inclusive falta Mamãe manda dizer Que não me pôs no mundo Pra você fazer sofrer Mamãe manda falar Não judia no menino Não demora pra voltar Mamãe manda dizer Que não me pôs no mundo Pra você fazer sofrer Mamãe manda falar Não judia no menino Não demora pra voltar Você tem tudo o que alguém precisa Pra mudar a minha vida E o melhor ainda É tão linda Beija massa Faz tudo bem feito Inclusive falta Mamãe manda dizer Que não me pôs no mundo Pra você fazer sofrer Mamãe manda falar Não judia no menino Não demora pra voltar Mamãe manda dizer Que não me pôs no mundo Pra você fazer sofrer Mamãe manda falar Não judia no menino Não demora pra voltar Não demora pra voltar Eu vi você mexendo no cabelo E dando um sorriso Na tela do meu celular Quase perco juízo Paralisado Fiquei apaixonado Eu dei Logo um jeito de stalk E a mandei Joinha Comprei uns seguidores Pra impressionar Blogueirinha Eu moleque do morro Ela famosinha E daí Eu vou te trazer pra mim Ô famosinha Vem curtir meu coração Ô famosinha Dá like aqui Que eu tô gamadão Eu não quero nada Se você pode crer Eu só quero você Ô famosinha Vem curtir meu coração Ô famosinha Dá like aqui Que eu tô gamadão Eu não quero nada Se você pode crer Eu só quero você Logo um jeito de stalk E a mandei Joinha Comprei uns seguidores Pra impressionar Blogueirinha Eu moleque do morro Ela famosinha Ela famosinha E daí Eu vou te trazer pra mim Ô famosinha Vem curtir meu coração Ô famosinha Dá like aqui Que eu tô gamadão Eu não quero nada Se você pode crer Eu só quero você Ô famosinha Vem curtir meu coração Ô famosinha Dá like aqui Que eu tô gamadão Eu não quero nada Se você pode crer Eu só quero você Ô famosinha Vem curtir meu coração Ô famosinha Dá like aqui Que eu tô gamadão Eu não quero nada Se você pode crer Eu só quero você Se eu fosse um super-herói Se eu fosse um super-herói Escolhendo um poder Escolheria poder te ter Lançar super beijinhos A jada de amorzinho E da vila carência Te proteger O meu escudo de abraço E o coração de aço Te impressionaria Fácil É pena que eu não sou Contratador Amável Não só tu tem a doar Não tenho super-poder Mas eu faria Mary Jane Perigade de você É que eu não se voar Não sou nenhum super-man Mas com certeza Luzene Te beijaria também Não só tu tem a doar Não tenho super-poder Mas eu faria Mary Jane Perigade de você É que eu não se voar Não sou nenhum super-man Mas com certeza Luzene Te beijaria também Se eu fosse um super-herói Escolhendo um poder Escolheria poder te ter Lançar super-beijinhos Cajadas Jamuzinho E da vila carência Te proteger O meu escudo de abraço E o coração de aço Te impressionaria fácil É pena que eu não sou Contratador Amável Não sou tu tem a doar Não tenho super-poder Mas eu faria Mary Jane Perigade de você É que eu não se voar Não sou nenhum super-man Mas com certeza Luzene Te beijaria também Não sou tu tem a doar Não tenho super-poder Mas eu faria Mary Jane Perigade de você É que eu não se voar Não sou nenhum super-man Mas com certeza Luzene Te beijaria também Mas com certeza Mas com certeza Mas com certeza Luzene Te beijaria também Te beijaria também Te beijaria também Te beijaria também